Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz e o grande amor Ficou gravada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Ao desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso, preciso E um alguém que ame de verdade Amei uma felicidade E ser a dona do meu coração A paixão A sofrência continua Sucesso ao vivo Não foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz e o grande amor Ficou gravada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Ao desprezado Ao desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Sendo escravo de uma solidão Preciso, preciso Preciso, preciso E um alguém que ame de verdade Para curtir uma felicidade E ser a dona do meu coração Se ao vivo você continue se apaixonar Aqui é o Marques Participação E o Teodoro Teclados Ao vivo Pra mexer no seu coração Show! Se eu marquei o Marques ao vivo A sofrência continua Amar é isso É se entregar De copiar o mas sem segredo É dividir as emoções E não temer É superar as divergências E não sorrir Amar é isso É dar de graça Inteiramente a seu afeto E desse amor Fazer seu próprio dialeto Manter a calma Só brigar se for preci O que é amar Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor E o que é amar Amar é isso É fazer festa Todo dia Para amor E o que é amar Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor E o que é amar Amar é isso É fazer festa Todo dia Para amor Amar é isso É ficar povo Dependente da paixão É viajar nas asas da imaginação É ficar junto na alegria e na dor Amar é isso Amar é isso É ser sensível É ser sensível A beleza de uma flor E o que é amar Amar é isso É fazer festa Todo dia Para amor E o que é amar Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor E o que é amor E o que é amar Amar é isso É fazer festa Todo dia Todo dia Todo dia Para amor Amar é isso Vem aqui Pelo telefone Não dá Eu quero olhar Dentro dos teus olhos Preciso declarar Vem aqui Não dá para viver com você Desliga o telefone Vem depressa Preciso dizer Pelo telefone Não se beija Pelo telefone Não se abraça Entrei que declarar Amor assim É muito sem graça Esse amor já está Para explodir Desliga e vem Desliga e vem Eu já estou cansado Desistir Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já está Para explodir Desiga e vem Desiga e vem Coração cansado Desisti Desliga e vem Desiga e vem Vem, vem aqui, não dá para viver sem você Eu quero olhar dentro dos teus olhos, preciso de mim Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça E ter que evitar o amor assim é muito sem graça E esse amor está pra explodir, desliguei bem, desliguei bem E eu estou cansado de desistir, desliguei bem, desliguei bem E esse amor está pra explodir, desliguei bem, desliguei bem E eu estou cansado de desistir, desliguei bem, desliguei bem Deus ninguém vem